Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar filosofia. Filosofia, lembra que eu falei? Aquela parte em que nós vamos pensar, analisar, observar e ver o que está acontecendo, certo? Hoje nós vamos falar sobre um texto de Rosângela Trajando, no qual ela mostra e fala do sol. O textinho, ela fala assim, o sol já ia dormir, mudava de cor o céu, as nuvens também, até mesmo o meu chapéu. O textinho dela, ela fala que o sol já ia dormir e mudava a cor o céu, as nuvens também. Agora eu pergunto para vocês, o sol e as nuvens, para que eles dormem? Será que eles estão sempre lá no céu? E para isso, eu vim fazer uma coisinha para vocês. Eu tenho aqui um globo e nele eu cujo umas casinhas todas, só para a gente dar noção. O sol está aqui, certo? Vamos supor que esse é o nosso planeta Terra. Só que o sol, ele não muda de posição no céu. O nosso planeta Terra, ele gira. Ele faz uma... Ele gira sozinho, ele nunca está parado. E nesse girar, nós temos o dia e a noite. Aqui, ele está de costa para o sol. Então, chegou a noite. A noite chegou e nós vamos dormir, jantar e tudo mais, não é? Mas o planeta Terra, ele não para de girar, ele continua girando. E ao girar, de repente, ele ficou o quê? De frente para o sol. E ao ficar de frente para o sol, nós vamos ter o quê? O dia. Que é a hora que você levanta, faz as coisas, o dia. E a Terra continua girando. E a Terra continua girando. De repente, o dia acabou. E chegou a noite. E ao chegar a noite, a Terra, a parte onde nós moramos no Brasil, vai estar o quê? De costa para o sol. E aí que vem o quê? A noite. É a hora que nós vamos dormir. E a Terra girando no outro dia, formou, acordou o dia. E o sol está lá no céu. Sempre. Ele não dorme. Somos nós. E é por isso que nós temos o dia e a noite. Que é o girar do nosso planeta Terra. Certo? E nós vamos ter aqui... Ti, mas a Terra só gira assim em torno de si sozinha. Ela vai girando e vai dando volta no sol. Quando ela completa toda a volta que assim no sol, completou um ano, que é 365 dias, 5 horas e mais alguns minutos que eu não lembro. Eu acho que é 48 minutos, acho que é 48 minutos, alguma coisa que eu tenho. Então, é a volta que eles dão. Que ela dá. Então, ela vai girando e dando volta ao sol. E quando faz isso, nós vamos ter um ano. Por exemplo, vamos ver. Aqui é o nosso planetinho. Certo? Planeta Terra e esse aqui é o sol. A Terra, ela vai fazendo isso aqui. Vai girando e dando volta. Quando ela deu essa volta todinha no sol aqui, ela vai formar o quê? 365 dias. O que quer dizer o quê? Um ano. Bom, o que eu quero que vocês façam? A tia vai estar mandando o roteiro. Certo? E no roteiro vocês irão copiar o texto, a perguntinha e responder. Lembrando sempre, guardem as folhas. Porque depois nós iremos colar no caderno de filosofia. A primeira perguntinha fala assim. O que o sol já ia fazer? E o que o sol ia fazer? O sol ia dormir? E aí, você vai me responder. Quando o sol se esconde? Porque o dia não fica escuro. E aí, o sol se esconde? Ah, olha a dúvida. Será que o sol se esconde? Ou é a Terra que gira? É verdade que o sol dorme? E aí, pensa. A tia explicou o quê que acontece. Com o sol, com o nosso planeta. Se ele não dorme, o que ele faz quando vai embora? E aí, ele faz alguma coisa? Ele permanece lá no céu. Ah, põe a cabecinha para pensar. E depois desenhe um sol iluminado. Um mundo bem bonito. Então, o que é que vocês vão fazer? Depois, na última atividade, vocês irão desenhar um sol. Vai desenhar o mundo. Olhe na internet que você vai ver lá como fazer o mundo. E capriche na atividade. E não esqueça. Guardem as folhas. Se puder, grave, filme o seu desenho com o sol, com o planetinha. E fala o que vocês acham. E responda para mim. Se ele não dorme, o que ele faz quando vai embora? E me responda isso. O sol vai embora? O sol dorme? Ou, lembrando de novo, ou é o nosso planeta que vai girando? Aí, temos o dia, quando ele está de frente para o sol. E temos a noite, quando ele está de costa para o sol. Certo? Então, não é o sol que dorme. É o nosso planeta que gira. E com isso, nós vamos ter o dia e a noite. Beijo, meus amores. Até a próxima de filosofia.